A CIDADE NO BRASIL Não te é? Gondishka O que é? Gostei Gostei que é o Gondishka O que é? O que é? PEDER OU é Gondishka Gondishka OU é Gondishka OU é? OU é Gondishka 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 OUAnde OU é Gondishka Eu me aguardava e me dava para ele. Sem que eu vou me assar. Eu me senti que eu tenho muito amado. Oh, 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 oh